Bom, vamos falar agora dos repositórios que servem tanto para os projetos quanto para os planos de gestão. Então aqui no canto superior esquerdo novamente, menu, menu observatório, e aqui eu tenho os dois repositórios, que são repositórios de arquivos, onde a documentação vai ser enviada e todo o trâmite do projeto vai ser feito. Eu vou mostrar para o projeto, mas todos os conceitos valem também para planos de gestão. Então esse é o repositório de projetos. Aqui a gente tem uma listagem de todos os projetos de eficiência energética que estão cadastrados hoje. Então aqui no canto superior direito eu tenho o mais, que serve para importar um projeto a partir do envio do XML da proposta, daqui a pouco a gente vai fazer, um link para o download de projetos marcados, projetos que eu selecionar, o arquivos, a gente pode fazer o download através desse link, uma ferramenta de busca para facilitar o acesso a um projeto. Eu posso fazer uma busca por código, por título, pela distribuidora, pelo status do projeto, pela modalidade, tipologia, enfim. E esse ícone ao lado mais à direita, que é uma configuração da exibição de projetos. Ele está apagado aqui, está meio desabilitado, é porque eu só estou vendo projetos da minha distribuidora. Aqui são somente oito. Mas se eu clicar, eu vou conseguir agora ver todos os projetos que são cadastrados. No caso aqui temos mais de 3.600 projetos nessa base. Eu vou ocultar aqui só para facilitar a visão. E aí, vamos fazer agora o envio de um XML de projeto. Então, eu venho aqui no maisinho, importar o projeto, e aí eu vou carregar o arquivo do XML da proposta do projeto. Eu vou utilizar um projeto fictício aqui, apenas para fins didáticos. E aí, ele vai validar, primeiramente, o nome do arquivo, a nomenclatura do arquivo do projeto. Ela tem que estar de acordo com a documentação. E depois, ele vai validar o conteúdo desse arquivo. Então, eu acessa. Ok. Deu tudo certo, os dados foram validados, o projeto foi criado. Cada documento que você sobe dentro da plataforma do OPE, é disponibilizado um link para baixar um comprovante. Bom, esse aqui é o arquivo PDF que é gerado, que é o comprovante do envio daquele documento que eu fiz. Ele tem um protocolo. E ele tem mais informações sobre a distribuidora, que enviou o arquivo. O tipo do arquivo. É um XML de relatório inicial de projeto proposta. O nome do arquivo, a data e hora do envio, o tamanho em bytes e, o mais importante, um hashcode do meu arquivo, que garante que, se uma alteração for feita naquele documento, esse número aqui vai ser diferente. E eu vou conseguir confrontar e garantir que aquele documento está íntegro ou não. Ok. Isso é uma garantia tanto para a NEL quanto para as distribuidoras. Então, depois que eu subir o arquivo do XML do projeto, está aqui. O meu projeto foi criado, é esse aqui. Ele já entra em execução. E a gente fez aqui uma interface que é similar ao Windows Explorer que você tem no seu computador com o Windows. Uma estrutura de pastas em que cada pasta aqui é uma pasta com um código do projeto. E, entre parênteses, eu tenho aqui o nome da distribuidora. E, logo ao lado, qualquer etapa do meu projeto que eu estou. Então, eu posso abrir. Ele cria automaticamente três pastinhas. A pasta proposta, que é o XML que eu acabei de enviar. Está aqui o documento. E duas pastas. O relatório final, que eu vou enviar a documentação para a finalização do projeto. E uma pasta de protocolos, que eu vou trazer para aqui links de protocolos de ofícios enviados relativos a este projeto para facilitar o acesso. Ok. A gente tem do lado direito o maisinho, que é um link para adicionar pastas. Basicamente, eu crio uma pasta ali dentro. Dentro de estudo do meu projeto. Está lá a pastinha que eu acabei de criar. Posso criar pastas dentro das pastas e anexar documentos também. Ao lado, eu tenho um link de informações que tem detalhes do projeto que foram lidos do arquivo XML enviado. Clicando, ele vai abrir uma página que contém todas aquelas informações que foram imputadas via XML. São detalhes do projeto, dados meramente didáticos. Ao lado, a gente tem um link para cancelamento de projeto. Se eu quiser, porventura, cancelar um projeto, é só clicar aqui. Ele vai cancelar o meu projeto. Na sequência, o link para solicitação de avaliação. Após o envio da documentação final, eu posso solicitar a avaliação do projeto. A gente vai fazer isso mais tarde. E ao lado, tem informações de custos do projeto que já foram carregadas na proposta. No XML da proposta. E, posteriormente, no XML do relatório final, a gente vai ter uma agregação de mais abas aqui. Com informações de custos. E, finalmente, eu tenho aqui um link para envio de mensagens. Que faz referência à tela de envio de mensagens. Que já vem com o dado do meu projeto preenchido aqui. Qual é o projeto? Só para facilitar acesso e a gente envia a mensagem. Como na ferramenta de mensagem, que eu acesso através do menu também.